Sou mais de novo, para buscar o desenvolvimento da região, para o agronegócio criando milhares de empregos. Tenho observado como nossa região tem potencial a ser desenvolvido, principalmente na produção rural e indústria de alimentos. Temos indústrias de grande porte que vão buscar matéria prima a mais de 500 quilômetros de distância, encarecendo o produto final. Conto com seu voto para mudar essa realidade. Tinoco 44502.